Não importa a hora do dia, tomar um cafezinho sempre faz bem e se você gosta de ter praticidade e ama um bom e velho café, vai amar uma cafeteira programável. Isso porque todo o trabalho de fazer café pode ser reduzido com o uso de uma, graças ao seu sistema que te permite programar com antecedência o preparo do seu café. E nós, do Que Criativo, fomos atrás das melhores para você comprar nesse ano de 2022. Os links de cada uma estarão na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o canal. Assiste até o final que você não vai se arrepender e já aproveita para deixar o like que é muito importante. Cafeteira Elétrica Programável Experience Electrolux Com a Cafeteira Elétrica Programável Experience ECM25 da Electrolux, você tem no seu dia a dia o café em grande quantidade e na hora programada. A sua capacidade de 1,2 litro é ideal para grandes famílias e prepara até 30 cafezinhos de uma vez. O timer 24 horas é ideal para que você programe o preparo do café com até 24 horas de antecedência, trazendo praticidade para o início do seu dia. E a função manter aquecido mantém o seu café quentinho mesmo depois de pronto e após 2 horas de funcionamento, a Cafeteira Elétrica Electrolux se desligará graças ao seu desligamento automático, oferecendo mais praticidade e economia de energia. E se você quiser servir antes de finalizar o preparo, o sistema corta-pingos evita que o café pingue na base. Com o uso do filtro permanente removível, o filtro de papel se torna opcional, trazendo mais economia além de ser ambientalmente sustentável. Cafeteira Programável em Jarra Inox CM300G Com detalhes em inox, a Gourmand Gris vai dar um toque a mais na decoração da sua cozinha por conta do seu design moderno em aço inox. Inclusive, a própria jarra da cafeteira é em aço inoxidável, o que quer dizer que é um item mais resistente, inclusive a quedas, e que vai durar muito mais tempo. Ela também tem a função programável de até 24 horas, ou seja, você pode programar a sua cafeteira hoje à tarde para começar a fazer café amanhã de manhã no horário que você desejar. Aí é só levantar e saborear uma deliciosa xícara de café. Aliás, esse café vai ficar quentinho ao longo do dia, graças à sua base aquecida. Por fim, ela tem um filtro permanente, o que é duas vantagens em uma só. A primeira é porque você não vai ter que gastar com filtro de papel, ou seja, vai economizar. E a segunda é que, eliminando o uso do filtro de papel, você diminui a quantidade de lixo que produz, o que torna essa cafeteira da Black & Decker econômica e ecológica. Ou seja, todo mundo sai ganhando, inclusive o planeta. Cafeteira elétrica digital Electrolux ECM30 Com a cafeteira elétrica programável digital ECM30 da Electrolux, você economiza muito tempo sem perder a qualidade do cafezinho do dia. A sua jarra de vidro de 1,5 litro tem a capacidade de preparar até 38 cafezinhos, sendo ideal para a família. E com a função Aroma Strength, você escolhe a intensidade ideal do seu café. Você pode escolher até 24 horas antes do melhor horário para a preparação do seu café. Basta abastecer a água e o pó, programar no moderno painel digital e pronto. E mesmo depois de pronto, a cafeteira Electrolux mantém o seu café quentinho. E caso você queira servir antes de finalizar o preparo, o sistema corta-pingos evita que o café continue passando. Ah, e o filtro permanente removível da cafeteira evita o descarte desnecessário de 730 filtros por ano, oferecendo maior sustentabilidade com a qualidade que os eletroportáteis da Electrolux disponibilizam para a sua casa. Cafeteira Filco Programável PCF 50 PDI A cafeteira PCF 50 PDI da Filco é sofisticação, sabor e praticidade para você. Ela tem display digital com relógio e timer, que permite programar o preparo do café também com até 24 horas de antecedência. Perfeito para acordar todos os dias com aquele café fresquinho. E com filtro permanente, que pode ser lavado diretamente na torneira, ela dispensa o uso do filtro de papel. E para garantir mais sabor, ela tem o sistema High Flow, que melhora a distribuição do fluxo de água através dos furos na tampa e extrai o máximo de sabor do café. Além disso, também tem a função Bold, para deixar o café mais intenso, e o sistema Soft Drop, que proporciona o melhor sabor, aroma e temperatura. E essa cafeteira ainda tem uma das maiores capacidades, com reservatório de água com graduação e capacidade de 1.800 ml. Ou seja, prepara 45 cafés de acordo com a marca. Cafeteira Arno New Element CFNE A nova cafeteira da Arno New Element, com tubo Flavor Mix, garante mais sabor e equilíbrio no sabor do seu café. Compacta no tamanho e gigante nas funções, a nova cafeteira Arno New Element foi feita especialmente para os amantes daquele cafezinho diário. E conta com um timer integrado de até 24 horas, que oferece conforto e comodidade, e seletor de intensidade para 1 a 4 xícaras, que garante cafés totalmente aromáticos, mesmo para pequenas quantidades. E além de combinar perfeitamente com a sua cozinha, por conta do seu design moderno e arrojado, a cafeteira conta com o exclusivo Tubo Flavor Mix, que mistura o café na jarra durante seu preparo, garantindo uniformidade de corpo, aroma e temperatura durante todo o processo. Disponível nas duas voltagens, a cafeteira Filtro Arno New Element possui também filtro permanente, que elimina necessidade de utilização de descartáveis, e acompanha uma colher dosadora para ajudar na medição. A cafeteira tem capacidade para até 45 xícaras e possui tecnologia de dispensador de água extra grande, XL, com filtragem otimizada e com controle de gotejamento para que você possa desfrutar do café durante o ciclo de preparação com máxima segurança e garantir que o resultado seja sempre excelente e delicioso. Pronto para beber e compartilhar os melhores momentos. Cafeteira Digital Programável Supreme Touch A Gradiente estreia no segmento de eletroportáteis, com a linha Premium e em aço escovado Cobre Collection. Referência no mercado de eletroeletrônicos com foco em home entertainment, a marca brasileira com mais de 50 anos apresenta a coleção composta por sete eletrodomésticos, entre eles a cafeteira digital programável Supreme Touch. Com design exclusivo e acabamento refinado em cobre escovado, essa cafeteira é um verdadeiro luxo e com certeza vai trazer muita sofisticação para qualquer ambiente. Ela possui um painel touch que te permite programar tudo com apenas um toque e capacidade de 1,5 litro ou 38 cafezinhos, além de um painel LCD com LED azul e função timer para o preparo até 24 horas antes do seu cafezinho. Ela também possui a função aroma que permite a variação de intensidade do café para o máximo sabor. A Gradiente realmente chegou no mercado de eletrodomésticos com tudo e essa linha Premium não podia ficar de fora da nossa lista, é claro. Agora você já pode acordar todos os dias com aquele cheirinho de café maravilhoso pela casa e um café fresquinho te esperando com uma dessas cafeteiras programáveis. Já aproveita para adquirir a sua e deixe nos comentários qual você curtiu mais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito para fazer parte da família mais criativa do Brasil e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Tchau.